Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, e eu sem você não vivo Fala, parceria! Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Por quê? Porque vamos falar de uma vegetação que vive em regiões frias. A nossa querida Mata das Araucárias, aqui no sul do Brasil. E também, porque hoje é aquela frente fria, tô gravando aqui, ó, 28 de julho, friaca aqui em Campinas. Certo? Então vem comigo, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Vamos que vamos! Seguinte, esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu tô fazendo sobre vegetações do Brasil. Cara, e esse vídeo me deu uma puta ideia. Eu sei que Geografia Física tá no top 3 dos temas mais cobrados do vestibular. Top 3, top 3. Então o que eu fiz? Eu criei um curso gratuito de Geografia Física. Isso mesmo, velho, gratuito. Você entra lá, clica, pá, pum, e assiste as aulas de Geografia Física com listinha de exercício de grátis. De grátis. Certo? De novo, ó, de grátis. Deve tá aqui na descrição. Se não, me chama lá no Instagram e cobra. Vareta, cadê o curso de grátis? Meu Instagram é professor.vareta, que eu passo ele pra você. Certo? Pô, tô fazendo tudo isso. Então deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos que vamos! Então, nossa vegetação de hoje é a Mata das Araucárias. Olha lá! Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga e aqui em Verdinho, a Mata Atlântica. São os vídeos que já foram. Vou deixar a playlist aqui. Vamos falar agora da Mata das Araucárias aqui na região sul do Brasil. Então vamos pra lousa. Araucária é um tipo de coníferas, certo? E as coníferas são típicas de climas mais frios. A conífera mais famosa do mundo é a taiga, que você tem lá no Canadá, na Rússia. A nossa versão de conífera aqui, mais famosa, vai ser a Araucária. Ela é típica da região sul. Só que, pare! Você também vai encontrar ela em outras regiões, como no sudeste. Vareta, por que eu encontro Araucária no sudeste, se você escrever o que é no sul? Porque é o seguinte, Araucária gosta de frio. A nota é essa. Araucária gosta de frio. E aonde você vai ter frio? No sul do Brasil, região de clima subtropical. Olha lá, clima subtropical. Verãozão bem quente, mas o inverno já bem frio. Podendo ocorrer até neve e temperaturas abaixo de zero em algumas regiões. E chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Porém, outras áreas do Brasil são frias. Se você pegar aqui, na divisa entre São Paulo, Rio e Minas, você tem a Serra da Mantiqueira. E a Serra da Mantiqueira tem grandes altitudes. Então, Campos do Jordão, Monte Verde, Gonçalves. Essas cidades que estão aí a mais de mil metros de altitude, você vai encontrar bastante Araucárias. Certo? Eu fui para o Monte Verde esse tempo atrás. Que frio aqui, irmão! Mas, o que aconteceu? Eu pude ver diversas Araucárias. Eu fiz até um daqueles Reels no Instagram, explicando com uma foto que eu tirei ali. Eu acho essa planta muito, muito, muito bonita. Então, você vai encontrar no Sul e nas Terras Altas do Sudeste. Não é em todo lugar, certo? Você vai encontrar Araucária acima de 800, 850 metros de altitude. Tá aqui, ó. Fechou? Características dessa vegetação. Cara, ela vai ser bem diferente das vegetações que a gente já falou. Como assim vai estar bem diferente? Vamos lá. Eu falei que ela é uma conífera. E olha esse nome, Mata das Araucárias. O que você acha que tem em uma vegetação que se chama Mata das Araucárias? Tem Araucária. Por isso, nós não falamos de uma grande biodiversidade, igual falamos nos outros biomas. Nós falamos de uma pequena biodiversidade. E nós vamos chamar isso na geografia de uma vegetação homogênea. Homogênea vem de igual. Significa muitas árvores iguais. Muitas árvores de Araucária. Pode aparecer também com o nome Mata dos Pinhais, certo? Bom, ela também tem uma outra característica. Ela é aciculfoliada ou aciculifoliada. Tanto faz. O que significa aciculfoliada? Significa que ela tem folhas em forma de agulha. Folhas em forma... É... Folhas finas, né? Folhas em forma de agulha. Lembra aquele memezinho? Cacete de agulha? É aquilo lá. Por que ela tem as folhas dessa maneira? Ela vai ficar em uma região muito fria que pode nevar. E se você tem as folhas muito grandes, o que acontece? A neve cai, pesa e quebra a folha e quebra os galhos. Quando você tem as folhas mais finas, ela escorre. Isso é uma característica de todas as coníferas. Então, é uma adaptação a esse clima que pode nevar. Anotou essa? A aciculfoliada, a adaptação da planta, a clima muito frio, tendo folhas em forma de agulha. Outra característica é ser uma mata mais aberta. Diferente da mata que você tem na região da floresta amazônica, da mata atlântica, aqui é uma mata bem mais esparça. Além da água, eu tenho um cafezinho hoje. Sacou as características? Beleza, isso aparece menos. O que aparece mais? O desmatamento. E eu posso te dizer que até os anos 50, a gente praticamente não tinha desmatado essa região. Mas nos anos 50, acontecem duas coisas. A soja começa a crescer nessa região sul. Então, você vai ter a agricultura da soja crescendo, tomando espaço das araucárias. Então, já tem o primeiro fator do desmatamento. A soja vai levar uma concentração maior de terra e vai gerar um processo de urbanização mais acelerado. A soja é um cultivo muito mecanizado e a urbanização também vai tomar parte dessas araucárias. Só que nas provas, as últimas coisas que eu mais tenho visto quando se fala de desmatamento é a indústria de papel e celulose, hoje feita com reflorestamento, mas antigamente não. Por isso desmatamos muito, tanto que resta só 5% desse bioma. E também a extração de madeira para fazer móveis. Então, você tem aí na indústria de papel e celulose e na extração de madeira para móveis, os dois fatores de desmatamento que mais apareceram nessas provas. Certo? Próximo vídeo sobre vegetação, eu mato as que estão faltando. Quem está faltando? Mata dos Cocais, Campos e Pantanal. Eu mato isso e a gente parte para o próximo tema. Não se esqueça, aqui embaixo você tem o link para poder participar do curso gratuito. Ele é aberto, não tem esse negócio de que acaba, blá, blá, blá. Não, é só uma função de ajudar a rapaziada. Um curso gratuito sobre geografia física. Se você gostou, comenta aí e bora para a facô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho